O Democrata já viajou pra Poço de Caldas, onde joga nesse sábado dia 28, às 4 da tarde, contra a Caldense, no estádio Doutor Ronaldo Junqueira, o Ronaldão conheço lá, hein? A Pantera quer vencer mais uma partida no Mineiro, pra seguir com 100% de aproveitamento na competição e manter vivo o sonho de alcançar as semifinais e vai estrear o gramado novo lá do Ronaldão, né? Foi colocado um gramado novo, vou torcer pra Pantera voltar, pelo menos com um pontinho de lá, porque lá é difícil jogar, viu, menino? Cruzeiro e Atlético, pena lá, viu? Só vence com arbitragem, falei!